Pessoal, imagine que sonho. Não, não é o sonho de padaria. É colocar um litro de água, eu disse um litro de água no tanque do carro e rodar, 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 nada menos que mil quilômetros. Isso mesmo, Ingrid. Colocar água, né? Na verdade, é o hidrogênio da água que faz esse milagre. O carro movido ao gás superpotente, que levanta até foguete, é um experimento que vamos conhecer agora. Olha, olhando rápido, parece um carro como outro qualquer. Nada demais, não é mesmo? Então, enche o tanque. Epa, espera aí, isso é água. Desde quando a água faz o carro andar? Anda, anda assim. Só com hidrogênio, a gente rodou na faixa de mil quilômetros, tá? Só com um litro, um litro e meio de água. Não acabou a água, mas é o que a gente colocou. Pois é, esse anda assim. Mas o que faz o motor funcionar não é bem a água, e sim o hidrogênio que está nela. É que o Roberto instalou um mecanismo no veículo que libera o gás que está na água. Um sistema aparentemente simples, com um reservatório para um litro, esse motorzinho aí, ó, e algumas mangueiras. A água desce do reservatório para o gerador, passa para o gerador, onde o gerador faz a hidrólise, né? Ele quebra as partículas, né? Do H2O e divide. Aí o hidrogênio vem por essa mangueira aqui e entra no carro, onde faz o carro funcionar. E não é que o carro anda mesmo? Não tem alteração na velocidade e até o motor é mais silencioso. A ideia do Roberto é economizar na gasolina e, de quebra, ajudar no meio ambiente. E o mais interessante desse mecanismo é o que sai aqui na descarga do veículo. Como a gente pode ver, olha, o carro está sendo acelerado e o que cai aqui na minha mão é apenas água, sem nenhum poluente. Aí, vendo isso, você deve estar aí todo desconfiado, querendo saber se seu carro não vai estragar. O seu Henrique, que é do setor automotivo, garante que não. Não traz prejuízo nenhum, mesmo porque o motor do veículo, ele trabalha com combustão interna, ele trabalha com combustível. Ele pode trabalhar com GNV, ele pode trabalhar com gasolina, com álcool, né, o sistema flex. E pode tranquilamente trabalhar com qualquer outro tipo de gás, que também não traz prejuízo para a natureza. E o hidrogênio é um excelente combustível para mover os motores de baixo custo. O Roberto gastou apenas 400 reais, mas é preciso tomar cuidado na hora de instalar o mecanismo, já que o hidrogênio é um gás muito potente. Para vocês terem ideia, o hidrogênio é que leva os foguetes para a lua, mas o armazenamento, a produção, o cuidado que se deve ter, realmente não pode ser por amador. Tem que ser um profissional para instalar e ele é um combustível muito eficiente. Para a gente finalizar, vamos fazer um teste, então, prático aqui, dar uma voltinha no veículo? Vamos, vamos sim. Imagens do futuro. Legal, agora quanto é que está um litro de gasolina, mais ou menos, em média? Tem 3,29, 3,39, 3,49. Se botarem água, aí rapidinho vai para 5 reais o litro de água. Bom, o Roberto explicou que a conversão para hidrogênio pode ser feita com todo o estudo e cautela. Mas a lei não permite que seja feita de forma comercial. Então, para nós, simples mortais, continua sendo um sonho. Eu não quero ser simples mortal, mas não. A invenção chegou às montadoras, às faculdades e ganhou as redes sociais. De vitória no Espírito Santo para o mundo. Não tem uma semana que a reportagem foi veiculada e Roberto já recebeu mais de 1 milhão e meio de e-mails. Montadoras de veículos, cientistas de universidades federais, empresas de energia e até pesquisadores dos Estados Unidos entraram em contato. Todo mundo quer conhecer de perto o segredo do carro movido à água. Estou muito surpreso, mas eu acredito que isso aqui vai ser um benefício enorme para o mundo e para a população, principalmente brasileira, que está sofrendo tanto com esses aumentos terríveis. Esses universitários do curso de engenharia ficaram admirados com o projeto que pode ser implantado em qualquer veículo. Eu achei muito interessante porque ele pegou uma tecnologia que é estudada há muitos anos por muitas empresas multinacionais e fez parecer muito simples. Todo o processo que a gente olha aqui parece que é muito fácil, mas é uma tecnologia que pode revolucionar muita coisa. Ter uma fonte de combustível não poluente com certeza é uma revolução em qualquer lugar do mundo, entendeu? É muito importante ter isso aqui no Estado, feito por um cabo e chave ainda. Roberto fez uma adaptação em um gerador de hidrogênio para que o aparelho não aqueça e nem provoque uma explosão. O mecanismo separa o gás da água e o transforma em combustível. Para comprovar esse processo, Roberto canalizou o hidrogênio por meio dessa mangueira. As bolinhas na água são moléculas do gás que, em contato com um isqueiro, promovem pequenas explosões, semelhante ao que acontece no motor do carro. A adaptação do equipamento não provoca nenhuma modificação no sistema original do veículo. Com menos de um litro de água, Roberto rodou cerca de 2 mil quilômetros. É totalmente seguro. Nós não temos armazenamento de hidrogênio no carro. Todo hidrogênio que é produzido é consumido. Então esse carro é mais seguro do que um carro a gás natural, que tem um cilindro atrás, que a gente já viu várias reportagens, que eles explodem. Utilizar a água como combustível é uma economia que muitos desejam. Em apenas uma molécula de H2O, são várias partículas do gás que se transformam em combustível. Nosso objetivo é contribuir com a sociedade, é fazer esse projeto virar domínio público, para que todos tenham, todo brasileiro tenha a condição de ter esse produto no seu carro e sair dessas altas de combustível, que é um absurdo aí que a gente vê. É verdade, em carro dos sonhos, rodar sem gasolina, já imaginou? E uma montadora também promete colocar no mercado em setembro um carro movido a hidrogênio. Tem um Roberto, disse que vem mais novidades em breve. Para entrar em contato com ele, anote o e-mail contato. arroba smarttech.com.br Música